Salve Otacos, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu trouxe os melhores membros de Shinji aqui no Kinyojin para vocês rirem e se divertirem. Então já deixem seu like, peguem sua pipoca e bora pro vídeo. Pode descer, mano. Não é agora que o Levi aparece. Ufa, que alívio. Pode entrar. Ele não morde, não. O cachorro me olhando. Curve-se diante da rainha. Ei, irmão. Não vai se curvar pra tua rainha, não? Tu que devia se curvar. O único rei que tem aqui sou eu se curvar as ideias. Esse salgado aqui é de quê? Ô, netinho. Eu sei que você manja nos computadores. Raqueia o Serasa e limpa o nome do vovô. Não tem como fazer isso, não, veio broxa. Tá de má vontade com o voo, né? Professor, se você tem 10 vassouras e alguém te pede duas, quantas vassouras vão sobrar? Levi, 10 vassouras. Professor, é... Bem, mas e se alguém pegar as duas vassouras à força? Quantas vão sobrar, então? 10 vassouras e 1 cadáver. Droga, 1 cutícula. Levi sabendo que o Eren quer destruir a humanidade. Levi, você é a vergonha da profissão. Pessoa aleatória. Anime é coisa de crianças. Eu. Mangá, anime, adaptação da Netflix. Ficou igualzinho. Mulheres no Photoshop. Agora posso ficar bonita. Homens no Photoshop. Ei, Mikasa, você está com ciúmes? Ciúmes? Não, imagina. Pai, por que você está chorando tão alto, moleque? Espera, eu jurei a ele. Como um hater vê o Levi. Como uma pessoa normal vê o Levi. Como os fãs veem o Levi. Tanjiro no filme. Tatakai, Tatakai. Fãs do Eren. Isto mesmo, Tanjiro. Tatakai. A cena. A visão deles. Criança fazendo birra no supermercado. Ah, mãe. Para, por favor. Oh, pai. Moleque. Vai ver só em casa. Tirei 10 na prova. O máximo era 100. Eu levando o tapa de alguém no Minecraft. Meu lobo adestrado. Socorre. Como eu e meu amigo nos imaginamos de Shinjekin no Kinyojin. Como seria na realidade? O mundo não pode ignorar o poder dos Titãs. Muito bem posicionada, Peck. Ótima observação, Peck. Sim. Bela posi... Eu digo, posicionamento. Levi careca não existe. Ele não pode te machucar. Oh, Levi careca. Aê, mano. Qual foi a melhor luta de MMA que você já viu? Essa daqui. Onde pessoas normais arrumam comida. Onde os Titãs arrumam comida. O Titã bestial é o único que tem uma barriga de cerveja e um tanquinho ao mesmo tempo. Quando você compra um lanche, mas seu amigo aparece do nada. E aí, mano? Anime. Adaptação da Netflix. Então, gente. Onde eu guardo as minhas coisas? E aí, Levi? Vai sair pra matar Titã hoje? Não. Por quê? E essa espada afiada aqui? A administração aqui não é das melhores. Eita. Tomara que devolva. Falei pra não chutar bicuda. Moleque perna torta. Devolve a bola aí, tia. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E se gostaram, deixem o seu like, se inscrevam e ativem as notificações. Para vocês não perderem mais nenhum vídeo como esse. E se vocês quererem receber um salve no próximo vídeo. Apenas compartilhe esse vídeo e mande uma print comprovando lá no nosso grupo do Discord. Ok? Então é isso. Até o próximo vídeo. Falou!